fala galera tudo bem com o pessoal tudo bem com vocês espero que sim bom no vídeo de hoje o vídeo de hoje fica parecendo vídeo tutorial né pra quem vê de laquefra nem sempre só fazer cocô nas casas ali então tá aqui pra gravar o vídeo e revelar o amigo secreto que aconteceu o sorteio que aconteceu no grupo rnf é reforma namoro e friendzone bom e meu amigo secreto é uma pessoa eu sou péssimo pra falar assim pra coisas desse tipo mas conheço ela há pouco tempo e não tenho nada contra ela é uma pessoa super legal e deixa de enrolação né ainda fala logo quem é e meu amigo secreto meu amigo secreto é william cesar se você gostou desse vídeo você da joia de baixo se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos toda semana tem um vídeo novo pra vocês onde eu faço tô frescando não tem nada eu não coloco nenhum vídeo meu lá eu só botei agora porque mandaram tá certo então um abraço pra vocês e até a próxima e aí